Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. No mês de agosto foram criadas mais de 110 mil novas vagas de trabalho formal no país. O crescimento é de 0,29% em relação ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. Costureira há mais de 10 anos, Cirlei cuida de cada peça como uma obra de arte. Ela trabalha fazendo biquínis por encomenda nesta loja em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal. Foi contratada há um mês depois de tanto procurar emprego. Cirlei não esconde a felicidade. A carteira assinada dá mais segurança, porque eu tenho dois filhos que ficam em casa, estudam. Então, a carteira assinada me dá mais segurança até mesmo em relação a tudo. A dona da loja, a empresária Fernanda, conta que antes terceirizava o serviço. Com a contratação da Cirlei, espera melhorar a qualidade dos biquínis e conseguir mais clientes. Minha ideia é ter várias lojas assim. É daqui para 100 lojas adiante. Em todo o Brasil, foram gerados mais de 110 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Este é o melhor resultado para o mês nos últimos cinco anos. O desempenho positivo ocorreu principalmente pelas contratações no setor de serviços, responsável por mais de 66 mil novos postos. Houve aumento também no comércio e na indústria de transformação. Todas as cinco regiões do país registraram crescimento no emprego formal em agosto. Os melhores desempenhos ficaram com a região Nordeste, onde foram abertas mais de 36 mil novas vagas, e com a região Norte, com mais de 9 mil novos postos de trabalho. E por falar em dados da economia, a Receita Federal divulgou que a arrecadação em agosto ultrapassou os 109 bilhões de reais. No acumulado dos oito primeiros meses deste ano, a arrecadação já passou de 900 bilhões e meio de reais, um crescimento de quase 7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mais uma etapa do processo de interiorização foi concluída. As cidades de Brasília e Rio de Janeiro receberam hoje venezuelanos vindos do estado de Roraima. Saiba mais na reportagem de Márcia Fernandes. Raquel chegou ansiosa à Brasília. Esta é a última parada antes de reencontrar a filha e os netos no Rio de Janeiro. A venezuelana tinha uma padaria, mas com a crise econômica, não conseguia mais comprar matéria-prima para manter o negócio. Ela vê no Brasil uma oportunidade de recomeçar com a família por perto. Muito progresso, muito trabalho. É isso, ordem e progresso, como dizem aqui no Brasil. Assim como Raquel, Deise, de 20 anos, é uma das pessoas que foram transferidas em uma nova fase do processo de interiorização do governo federal. Ela escolheu ir para o Rio de Janeiro e sonha em voltar a estudar e ser enfermeira. Quero trabalhar, estudiar, poder ajudar a minha família desde aqui para viajar para um futuro a Venezuela. 17 venezuelanos desembarcaram em Brasília e outros 5 seguem agora para o Rio de Janeiro. Desde que a interiorização começou, em abril deste ano, 1.976 imigrantes foram transferidos de Boa Vista para outras cidades do Brasil. Em Brasília, os venezuelanos vão ficar neste abrigo. Aqui, eles recebem apoio da Acnur, a agência da ONU para refugiados. Quando a gente dá condições de um imigrante se inserir na sociedade e transfere eles vacinados, regularizados do ponto de vista migratório, com carteira de trabalho, com CPF, e dá um apoio para que eles possam se inserir na sociedade, a gente ajuda os brasileiros e ajuda os venezuelanos. Vale lembrar que a interiorização é voluntária. Cada venezuelano é informado sobre os destinos disponíveis e pode optar por participar do processo. Os abrigos de destino são municipais, estaduais ou de entidades da sociedade civil que estão abrindo as portas para os migrantes. E a questão dos fluxos migratórios em todo o mundo será um dos principais temas da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, que começa na próxima semana. Esta é a Assembleia de número 73. E o evento reúne todos os 193 países membros da organização para discutir temas como a paz mundial, segurança, desenvolvimento e direitos humanos. E mais uma vez, o Brasil vai participar. 84 chefes de Estado e 44 chefes de governo estarão aqui em Nova Iorque para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso de abertura acontece na terça e, como todos os anos, o Brasil será o primeiro a falar. Um dos principais temas a ser discutido é a questão migratória. O Brasil participou ativamente da negociação para o Pacto Global sobre Migração Segura, Ordenada e Regular, que deve ser assinado no final do ano em Marrakech e tem o apoio de 192 membros da ONU. Os fluxos migratórios têm ganhado espaço na agenda internacional por conta de questões como a crise na Venezuela e a guerra na Síria. Segundo o embaixador Mauro Vieira, a Lei Nacional Brasileira é uma referência para discutir o tema da migração. Nós temos uma lei de migrações que é muito importante, muito moderna, foi atualizada recentemente. Outros eventos paralelos vão acontecer durante a Assembleia. Um deles será a reunião do G4, um grupo formado por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que pretende discutir e encaminhar uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Estamos comprometidos com o objetivo comum de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai constituir uma oportunidade para discutir os próximos passos a serem dados por esse grupo. Entre outros temas a serem tratados durante a reunião estão os desafios dos objetivos do desenvolvimento sustentável e questões globais de saúde, como o enfrentamento à tuberculose. Motoristas, ciclistas, pedestres, todos nós, não importa como, nos locomovemos, somos parte do Sistema Nacional de Trânsito e precisamos evitar a imprudência para reduzir acidentes e mortes. Este é o alerta da Semana Nacional de Trânsito deste ano. Cíntia sofreu um acidente de moto quando morava em Tapetinga, no interior da Bahia. Um ônibus fez uma curva sem sinalizar, fechou a moto de Cíntia e passou por cima dela. A motociclista sofreu lesões graves, fraturou a bacia e perfurou a bexiga. Ficou em cadeira de rodas e precisou de dois anos para se recuperar. O acidente ocorreu há quase dez anos, mas as sequelas são para toda a vida. Eu não posso correr, eu estou com uma degeneração leve no final da lombar, entre acho que a L4 e L5, estou proibida de correr. Como eu tenho um parafuso no quadril, eu não posso ter filhos. Na verdade, parto não pode ser normal, tem que ser cesariana, não posso engordar muito e nem o bebê pode ganhar muito peso. É comum ver motoristas trocando de faixa sem sinalizar, dirigindo em alta velocidade ou sobre efeito de álcool, pedestres atravessando fora da faixa e não respeitando o sinal, motociclistas andando no corredor entre os carros, imprudências que podem custar vidas. Esse comportamento ocorre, segundo especialistas, porque ninguém se reconhece como responsável. Para mudar essa visão, a campanha nacional de 2018, com o slogan Nós Somos o Trânsito, pretende dividir o protagonismo com todos que usam as vias e rodovias. Tudo para reduzir a violência no trânsito. Não é só quem está conduzindo um carro, quem está conduzindo uma moto, que efetivamente tem que se preocupar com o trânsito. Não é só o Sistema Nacional de Trânsito, mas somos todos nós. A cada ano, o Brasil perde 45 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É a principal causa de morte na faixa etária considerada economicamente ativa. De 15 a 29 anos, a Organização Mundial de Saúde estima que, nesse ritmo, até 2020, o Brasil terá mais de um milhão de mortes por acidentes de trânsito. Dados do Ministério da Saúde apontam que os motoboys são os que mais sofrem acidentes relacionados ao trabalho. Eles representam 7,5% dos mais de 100 mil acidentes registrados entre 2007 a 2016. Já os caminhoneiros são os que mais morrem em atividades. Eles correspondem a 13,2% das quase 17 mil mortes registradas nesse mesmo período. Não adianta você extrapolar os limites de velocidade para ganhar 10, 15 minutos de tempo chegar ao seu destino. Será que vai valer a pena você expor a sua vida, expor a vida da sua família e de outras pessoas? Ensinamentos que hoje a motociclista Cíntia sabe de cor. Tem que observar quem vem ao redor, porque a gente não sabe quem está ali do lado. Se a pessoa está bebendo, se a pessoa vem de casa numa situação bacana, ou se ele não está nem aí para a sua vida, de repente ele não esteja nem para a vida dele. Quem dirá para a vida de quem está ali ao lado? E hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Já foram realizados alguns avanços, mas a data é importante para chamar a atenção para as barreiras que ainda precisam ser enfrentadas para que esse grupo de pessoas possa ser tratado com igualdade, seja no ambiente profissional ou nos momentos de lazer. Esse grupo de adolescentes com deficiência auditiva foi ao Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, conhecer um pouco sobre a arte contemporânea do continente africano. Aqui, os olhos curiosos não observam apenas as obras de arte. Também ficam atentos às falas do arte-educador Maicon. Ele tem 28 anos e trabalha aqui há seis meses. No local, além de educadores que dominam a língua brasileira de sinais, há adaptações no prédio, como elevadores e rampas para cadeirantes. Aqui, as pessoas com deficiência visual também podem conferir placas em braile ou se guiarem por essas faixas no chão. Mas nem sempre os pontos de cultura no Brasil oferecem acessibilidade para as pessoas com deficiência. Com a ajuda de Jennifer, que é educadora habilitada em Libras, nós conversamos com ele. Alguns lugares não tem elevador, só tem escada. E as pessoas também não têm experiência de como lidar com outra pessoa deficiente. Para melhorar essa realidade, o governo federal publicou uma série de medidas. Uma delas regulamenta uma lei que define que locais de espetáculos, como estádios, centros culturais e teatros, reservem assentos e espaços para pessoas com deficiência. Tem também um decreto que prevê acessibilidade obrigatória em hotéis e pousadas. Uma outra ação define que pessoas com deficiência vão poder usar o FGTS para comprar órteses e próteses. Há ainda uma regulamentação garantindo que pessoas com deficiência possam viajar sem pagar taxa de bagagem extra, ao levar cadeiras de rodas, muletas ou outros equipamentos que ajudam na mobilidade. As pessoas com deficiência têm um histórico de luta muito grande. Com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Brasil tornou esse direito constitucional. É o primeiro tratado de direitos humanos que tem força de emenda constitucional no país. Então, o Brasil tem evidado esforços para melhorar a vida das pessoas com deficiência. E a acessibilidade é uma condição para que isso aconteça. Então, esses decretos melhoram a acessibilidade dos espaços para que as pessoas possam ter uma melhor participação na sociedade em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Isso representa quase 24% de toda a população. Para a pessoa ter acesso à educação, à cultura, ao transporte, ao lazer, você tem que ter acessibilidade em todas essas áreas. Senão, você não vai dar acesso a todas as pessoas. A acessibilidade é uma condição para que as pessoas com deficiência possam participar em igualdade de oportunidade de todas as áreas da vida em sociedade. E no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, a NBR exibe o documentário A Visão dos Cegos. Gravado em diversas cidades brasileiras, o filme entrevista pessoas cegas que relatam as dificuldades, superações e desafios de ser deficiente visual no Brasil. Nossa faixa de documentários vai ao ar logo mais às 10 da noite. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente de diferentes formas. A nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube. E também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR. 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 Obrigado.